Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, aqui tá tudo bem, graças a Deus. O meu nome é Dora, do Dicas da Dora, e eu vou mostrar, pessoal, eu gosto muito de abóbora, já venho eu gosto de abóbora, mas sabe por que que eu gosto de abóbora? Eu vou falar por quê, motivo. Uma, porque ela foi criada comendo essas coisas, né? E outra coisa, é porque ela é saudável, ela não engorda, é uma coisa muito saudável pra gente, tem muita vitamina C, sabe? Então eu gosto, além de eu gostar porque é gostosa, porque também é boa, viu? Faz bem, eu gosto muito das coisas que faz bem, minha comida é bem assim, saudável, tá bom? Beijos! Eu vou mostrar como que eu vou cortar. Eu vou cortar assim em cubinhos, tá bom? Tá tudo assim em cubinhos, viu, gente? Tudo assim em cubinhos, deixa eu ver se tá mostrando. Tá mostrando, tá mostrando. Ah, então, tá aqui, ó, tudo assim em cubinhos, eu faço assim, assim, aí faço no meio, aí faço, ficam nos cubinhos. E eu vou mostrar que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um pouco diferente, viu, gente? Pra mudar um pouco o jeito de comer, né? Colocar um pouco de óleo aqui pra frigideira. colocar um pedaço de respiratory, colocar um pedaço de lembrando, né? Isso aqui, ó. Olha o que está aqui. Então, pessoal, pessoal, coloquei pimenta do reino, a páprica e o tempero baiano, né? Agora, abafar e cozinhar, tá, gente? Eu abenchei o fogo, mas agora eu vou aumentar. Gente, olha que lindo. Que linda a minha abóbora. Ó, agora, mas não tá boa ainda, não, gente. Eu vou experimentar aqui o sal. Hum, hum, mas tá boa. Gente, eu sal, depois eu perenar. Pra perenar eu mostro de novo, tá bom, gente? Não tá cozido ainda. Comida tão simples e sai deliciosa, né? Agora eu vou colocar um pouco de coentro aqui em cima. Ai, eu vou tirar o foto com o coentro. Colocando um pouco de folhinhas de coentro. Pra ficar mais saboroso ainda. Ó. Gente, ai que delícia. Eu não gosto de coentro assim cozido. Eu não ponho na hora, eu coloco depois, viu, gente? E também não gravou, eu coloco na mussarela. Mussarela, eu coloquei, eu cortei a mussarela, coloquei por cima. E coloquei o coentro também, viu, gente? Eu não sei por que que, às vezes, com o celular... Eu sei que...